Trocámos muito mais que um olhar Tanto que achei que podia dar Aos segredos que dizias guardar E por momentos acreditei Que isto não era um sonho que pintei Mais um dos tantos que criei Sei que pode dar Só tens de tentar Dá-me a mão e Deixa-te levar por mim Deixa-me dar-te um mundo assim Sei que pode resultar Deixa-me mostrar quem sou Deixa-te ir com o dedo Só tu podes alcançar Vivemos um dia de cada vez Sei que podemos viver sem porquês Afinal, só depende de nós dois Sabemos que tudo pode mudar Não sabemos o que pode dar Este olhar que agora é amor Sei que pode dar Só tens de tentar Só tens de tentar Dá-me a mão e Deixa-te levar por mim Deixa-me dar-te um mundo assim Sei que pode resultar Deixa-me mostrar quem sou Deixa-te ir com o dedo Só tu podes alcançar Só tu podes alcançar Só tu podes alcançar Deixa-te levar por mim Deixa-me dar-te um abraço Sei que pode resultar Deixa-te levar por mim Deixa-me dar-te um abraço Só tu podes alcançar Só tu podes alcançar Trocámos muito mais que um olhar Tanto que achei que podia dar Aos segredos que dizias Guardar 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 Obrigado.